Olá, meus amigos do canal Rova Sobre Rodas. Não, não é clickbait, não, não é fake news, não, você não está sendo enganado. Você leu bem a capinha desse vídeo quando clicou. Não cumpre carro agora, porque o governo finalmente anunciou a volta do carro popular. Mais ou menos, não é bem que ele anunciou a volta do carro popular e eu vou explicar para vocês nesse vídeo o que está acontecendo. Se você é novo por aqui, bem-vindo ao canal Rova Sobre Rodas, onde falamos sobre atualidades automotivas, segredos, aulas técnicas, dicas de manutenção e muito mais para você que é aficionado por carro. Vamos então ao anúncio do governo. Hoje, dia 25 de maio, dia da indústria, foi o dia escolhido pelo governo federal para anunciar um pacote de medidas para o setor industriário. Muito se fala na volta, na reindustrialização do Brasil, nada mais é a busca por geração de emprego e melhoria da nossa economia. E qual o setor econômico muito importante para o governo que emprega muita gente que está cabaleando das pernas no seu querido setor automotivo? E é, gente. E para isso, o governo anunciou, de fato, uma queda de impostos. Os carros ditos populares não estão voltando e explico para vocês o porquê. Porque também uma decisão, eu acho que está de bom tom entre as montadoras e o governo federal, é que só favorecer o carro 1.0 popular Padboy não resolve o problema. Então há uma faixa, eu diria até boa e considerável, de valores e inclui muitos carros que você pode ter interesse de comprar. O anúncio do governo propõe um corte de impostos na faixa de veículos vendidos de 60 a 120 mil reais. Isso mesmo, 120 mil reais. Então inclui alguns SUVs por aí, sedãs compactos, vans como a SPI, para você que quer um carro para a família, e até algumas picapinhas como a estrada, entre outras. Então, gente, vale a pena você aguardar. E por que eu estou dizendo que eu digo, aguarde e não compre o carro agora, se o governo acabou de anunciar o corte de impostos, é que ele não vale a partir de hoje. É, o anúncio foi hoje porque era simbólico, o dia da indústria, o pacote de industrialização, não foi só o corte de impostos para cabos que o governo anunciou. E aqui eu não estou defendendo o governo A e B, gente. E isenção, estou só trazendo o fato para vocês. Fato. Vai se reduzir de 1,5% a 10,96% os impostos que insidem nos veículos, impostos federais. Então é IPI, PIS, COFINS, aqueles impostos que estão na mão do governo federal. Não se mexeu nos impostos estaduais como ICMS, por exemplo, que poderiam em alguns estados reduzir ainda mais o preço. Como que vai funcionar essa redução de preço? Primeiro, ela não está valendo a partir de hoje porque o Ministério da Fazenda tem 15 dias para anunciar qual vai ser, digamos, a compensação. É, gente, não tem almoço grátis, né? O governo está destapando, literalmente está cobrindo o pescoço e destapando o pé do cobertor. Então o cobertor é curto e esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Pode até vir de uma arrecadação maior por mais vendas? Pode, mas, né, vamos ter que ter isso em mente que vai ser anunciado da onde vem esse dinheiro daqui a pouco. E como vai ser feito isso? Após o anúncio e batendo as contas ali, o governo vai, de fato, emitir uma medida provisória que tem peso de lei até ser, digamos assim, referendada pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado. Se não for referendada, ela fica valendo apenas por 90 dias. Se for referendada, fica valendo ou indefinidamente ou por um prazo. O governo não disse se esse corte de impostos vai ter prazo definido, por exemplo, de agora até o final do ano, até o ano que vem ou indefinidamente. O que foi anunciado é que esse corte de impostos é modular baseado em três fatores. Primeiro, o valor atual do veículo. O máximo de desconto, então os 10,96%, quase 11%, vai valer para a faixa menor, o veículo mais barato. Então o de R$120 mil não vai cair 10%, ele cairia, digamos, R$1,5 mil, que seria o mínimo. Então, quanto mais caro, menos desconto do imposto. Um pouquinho, então, assim, se você está pensando que de R$100 mil vai cair para R$90, talvez sim, talvez não, vai depender dos outros pontos. Quais são os outros dois pontos? Emissão de poluentes. Quanto mais limpo, quanto menos poluente for o motor do carro, naquela categorização já feita pelo Inmetro, mais desconto do imposto. Interessante, né? Vamos cuidar do planeta e não favorecer que carros poluentes saiam sendo vendidos com mais, digamos, com benefícios. É o contrário. Quanto mais limpo o carro, maior o desconto. E o mais importante, cadeia produtiva. O que é a cadeia produtiva? Quantas peças do carro que a gente compra é, de fato, fabricado no Brasil? Pode parecer estranho, né? Porque assim, ah, o carro é fabricado no Brasil, é fabricado aqui. Gente, crise dos chips. Por que a maioria das montadoras parou de fabricar carro? Porque os chips são importados. E, infelizmente, no momento, a gente ainda não tem produção de chip nacional. Então, esse componente vai continuar sendo importado. Então, sendo importado, não vai gerar desconto, não vai baixar o imposto. O que acontece? Tem montadoras que produzem aqui não só o carro, a montagem do carro, mas amortecedores são produzidos aqui, pneus são comprados dos fabricantes daqui, o motor é cozinado, fabricado, montado aqui. Em algumas, o motor é uma unidade importada, eletrônica é importada, alguma peça, como um airbag, algum componente da central multimídia, por exemplo, é importado. Então, quanto mais peças fabricadas no Brasil, maior o desconto. Então, para chegar no limite do desconto de 10,96%, classificação de impostos máxima é menor valor do veículo, não ser poluente, melhor classificação dentro das tabelinhas do Inmetro, e cadeia produtiva, a maioria das peças, dentro de um certo percentual, que o governo não informou qual, ser produzido no Brasil. Tá, Rouba Neira, então, por que você disse não compre carro? Gente, vou dar dois exemplos básicos do porquê não. Porque não vai, essa medida não vai afetar só os carros de 60 a 120 mil reais. Dá um exemplo bem pragmático. Fiat, Grupo Estelantes, anunciou a volta de um Renegade de entrada, 15 dias atrás, por 125 mil reais, 9 mil reais a menos. Você tem alguma dúvida que esse Renegade, daqui a 15 dias vai ser vendido a 119.999 reais, com 99 centavos, né, por 5 mil reais, a Fiat não vai deixar de vender o Renegade de entrada. Fato é que ela deve ter lançado essa versão, já sabendo, porque ela já estava acordando com o governo, o que era possível fazer, então ela já tinha em mente que agora, talvez o Renegade de entrada perca as rodas de liga leve, ganhe uma calota, ou não perca equipamentos e ela baixe mais 5 mil reais para ficar na faixa limite da isenção de impostos e poder botar o Renegade de entrada no balaio de ter o desconto e vender mais. Interessante, não? Então, ou seja, carros acima de 120 mil reais também vão ter impacto. Então, se você está pensando em comprar um carro de 125, 130 mil, segura, peão, dê uma avaliada, porque pode ser que ele vai estar mais barato daqui a uns dias. E qual que é o segundo ponto que eu digo para você não comprar carro? Se você vai comprar qualquer carro que não seja dessa faixa, novo, ou usado, ele vai baixar de preço também, gente. É um exemplo bem simples. 15 dias atrás, a Fiat anunciou, através da Peugeot, a redução do preço do Peugeot 208 Chile, de 79.990 por 69.990. Eu já vi numa concessionária aqui em Porto Alegre, passando na rua, sendo vendido e denunciado a 68 mil com taxa zero. Certo que agora, com a redução de impostos, esse carro ainda vai custar ainda menos. Ou ela já está baixando o preço, pensando que com a queda do imposto, ela não baixe tanto, mas mantém uma margem de lucro razoável. Mas, fato, quem comprou esse carro no mês passado por 79.990, deve estar pensando em se matar, né? Porque, literalmente, jogou 10 mil reais no lixo. E, daqui a 15 dias, pode ter jogado mais de 10 mil reais no lixo. É. Então, assim, se você está pensando em comprar um carro usado, segura, peão, porque a tabela FIP vai ser afetada também e vai cair de preço. Com certeza. Afinal, lei da oferta e da procura. Você pode comprar o carro zero mais barato, os usados mais caros que o carro zero, tem que entrar em parafuso, né, gente? Vai ter que cair o preço. Essa medida vai fazer o mercado aquecer? Vai. Óbvio, né, gente? Menor preço, mas a gente pode comprar. Vai afetar muito? Acho que não. Porque, uma coisa que muito se falou na mídia, na imprensa especializada, e muitos também bafafaram de internet, o que o governo vai fazer, se vai anunciar um pacote de financiamento, se anunciar o uso do FGTS, isso tudo não aconteceu. E a taxa de juros nesse país está alta demais. A Selic é 13%, parece pouco 13%, se a gente pensasse em investir o dinheiro e ganhar os 13%, como você pode fazer, por exemplo, no Tesouro Direto. Vai financiar um carro para ver se é 13% que você paga? É? Leia as entrelinhas miúdas do taxa zero para ver se é zero mesmo, porque é muita taxinha lá que a gente vai ver que não é zero mesmo. Então, assim, os bancos estão reticentes em financiar, estão cobrando mais caro a taxa de juros, não é 13%, se bobear é 13% por mês, né, gente? Então, assim, quem de vocês compra carro de verdade à vista, ainda mais nessa faixa de preço? Você tem 60 mil reais para comprar um carro zero, e vai lá dar 60 mil? Ou mais? Você vai comprar um SUV de 120 mil reais, você tem os 120 mil para dar na bucha? Geralmente, não, né? Minimamente, ou você dá uma entrada e financia a diferença, ou você dá o seu carro usado na troca e aí compensa, paga a diferença, né, ou financia a diferença, ou faz um mix. Então, assim, o financiamento de veículos no Brasil, para nós da classe popular, que pode comprar carro, que quer comprar um carro, é o dia a dia, né, gente? Mas ninguém compra carro à vista mesmo, ou então, dá o seu carro de entrada e paga, tipo, uma diferença de 10, 15 mil reais, porque você vai dar um carro mais usado, porque está querendo pegar o melhor, então a diferença é grande. Então, sem uma proposta de financiamento, é difícil o mercado voltar ao patamar de vender 3 milhões, 4 milhões de veículos, como a gente vende no ano passado. Atualmente, a gente está no patamar de 2 milhões de anos de veículos. Vai aumentar a venda? Vai. Vai salvar a indústria automotiva? Vamos aguardar, assim, nos próximos capítulos. E ver se a economia, de fato, dá uma melhorada, né, gente? Senão, não tem milagre. Mas, pelo menos, né, é um bom incentivo, é algo, é um começo. Então, se você não quer perder a continuação desse começo, se inscreve aqui no canal, rouba sobre rodas para não perder avaliações como essa, dicas e segredos, e muito mais do que a gente vai trazer para vocês nos próximos vídeos com essa mudança dos impostos. Afinal, vamos ver quanto é que vai baixar. Será que o Peugeot Stile de R$ 69,990 cai com R$ 60 mil? E o Fiat Mobi e Kwid, que já estão em R$ 69,900, vão parar em quanto? Na verdade, estão em R$ 68,990. Quem está a R$ 69, se não me engano, é o C3, que eram os três carros mais baratos, né, a vendar no Brasil, digamos, os nossos populares. C3, Mobi e Kwid, da Renault. Vamos ver. Enquanto isso, vejo vocês aqui, os próximos vídeos do canal. Se gostou dessa dica, isso impacta o seu bolso e você quer ajudar o canal a trazer mais dicas como essa, considere-se, mandaram um Pix pra gente, um realzinho, aqui ó, rova sobre rodas, nossa chave Pix, ajuda a gente que a gente traz mais dicas pra vocês. Vejo vocês na próxima e deixe o seu like pra mais gente poder chegar a essa dica e gastar menos na compra do carro.